Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar essas iscas de carne ao molho de vinho que elas podem ser servidas no almoço, no jantar ou mesmo como mini porções em festas e eventos. Corte a carne em tiras, tempere com sal e pimenta do reino. Impare as iscas com amido de milho, frigideira bem quente com manteiga, vá colocando as iscas, passa um pouco por vez, depois de dois minutinhos a carne vai estar selada, vamos virar e deixar mais dois a três minutinhos do outro lado. Carne seladinha, vai agarrar um pouquinho do amido aqui na frigideira, mas não tem problema, pelo contrário, queremos isso para depois engrossar o molho. Vamos retirar e fazer o restanho. Toda a carne selada, vamos reservar e vamos para o molho de vinho. Vamos usar a mesma frigideira, temos cebolas em tirinhas, em pétalas. Vamos pingar água aos poucos, meia colher de sopa por vez, só para começar a refogar essas cebolas e soltando já esse amido da nossa frigideira. A cebola também vai soltar a água, os líquidos dela. Vamos colocar pimenta do reino e um pouquinho de sal. Acrescentar o vinho tinto. Em alguns minutos o álcool do vinho vai evaporar. Acrescente a cenoura em tirinhas, as folhas de alho poró. Misture tudo. Vamos tampar e deixar no fogo baixo de três a quatro minutinhos. Depois desse tempo, retire a tampa. Acrescente a carne que deixou reservada. Misture tudo. Coloque a tampa e deixe por mais cinco minutos. Olhem como ficou a carne e o molho bem espesso devido ao amido que estava no fundo da frigideira. Está pronta para servir. Finalize com cebolinha fresca. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Essa carne fica ótima para servir com arroz, com feijão, com legumes. Ou mesmo para você servir como entradinha em festas, eventos ou na sua casa mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau.